Olá amigos, a radiação infravermelha é um tipo de luz não visível para o olho humano. O infravermelho é usado em fotografias, na astronomia e na eletrônica em geral. Veja como você pode ver a radiação infravermelha. Você só precisa de uma simples câmera digital e de um controle remoto. Quando você dirige a lâmpada do controle remoto para a lente da câmera digital e aperta qualquer botão do controle, você verá a radiação infravermelha em ação. Veja. Não é maravilhoso? Não é mesmo? Essa é a radiação infravermelha em ação. Agora, visível ao olho humano através da lente de uma câmera digital. É isso aí. Até o próximo vídeo.